Hoje eu tenho 12 plantinhas que você pode cultivar na sua área, sabe? Na sua varanda, na garagem, sabe? Naquela área da frente ali, que de repente ninguém nem fica lá, mas você pode decorar ela, ornamentar ela todinha aí com plantas floríferas, gente. Eu vou fazer um outro vídeo depois de folhagem que você pode cultivar na área, mas hoje eu vou falar das floríferas, que muita gente fala assim Ah, mas eu não sei qual planta que eu posso cultivar na minha área para ter flores, que eu gosto de planta com flores. Gente, acabou a desculpa, porque aqui, olha, estou começando com uma que é muito fácil de cultivar, que é a ciúmes, a beijinho, né? Essa daqui é a bálsamo, milindrosa, todos esses nomes as pessoas chamam ela e ela é muito fácil de cultivar através de sementes, né? Tem de diversas cores e aqui na minha varanda, olha, eu coloquei ela aqui embaixo, que eu precisei lavar e ela está ali embaixo, mas ela está numa jardineira e ela está plantada ali já há algum tempo, eu plantei sementes. A cor dela, vocês podem ver que é um rosinha, um rosinha bebê, meio salmão, uma cor muito linda aí e tem de diversas cores dela, inclusive matizada. E falando em matizado, mais uma plantinha também que você pode cultivar até em vasinho pequenininho, como está esse daqui, olha, nessa mesa aqui. Essa daqui, para quem não conhece, é a cravina. A cravina é um parente do cravo, por isso aí a similaridade aí, tanto da folhagem quanto das flores. E é uma plantinha muito fofa aí para você cultivar no vasinho, principalmente se você não tem muito espaço, se você quer cultivar ela penduradinha aí, se você quer fazer uma mesinha no alto, de repente, não quer deixar ela no chão, ela é uma ótima pedida. E falando em plantinha fácil de cultivar, eu tenho aqui para vocês, olha, o trevinho. O trevinho roxo, né, é uma plantinha que é folhagem, mas ela dá essas flores também, que são muito fofas, dá esses caixinhos de flores e ela é muito fácil de cultivar. Você pode cultivar ela num vaso pequeno, agora eu vou plantar ela num vaso maior, porque eu amei as flores aí do trevinho roxo. E aqui para vocês uma flor que tem essa cor linda. Eu conheço ela aqui como maravilha, mas muita gente chama ela também de jalapão, de boa noite. Ela tem um perfume delicioso aí. Inclusive, quem tem alergia aí a perfume de flores, não pode cultivar ela, tá? Tem essa dica aí, porque ela realmente dá um perfume delicioso. E mais uma aqui, né, falando em rosa, rosa firme mesmo, tem aqui para vocês essa belíssima empatins, que é um beijinho dobrado. É uma plantinha que, na verdade, se você cultivar ela num vaso maior, ela fica muito cheia de flores. Ela tá num vasinho muito pequeno aqui, mas se você coloca ela diretamente no chão, de repente você não quer colocar ela num vasinho, você pode colocar aí no pezinho da área aí, que ela vai muito bem. E mais uma para vocês, gente, que é extremamente fácil de cultivar. Não só de cultivar, como de propagar, porque ela, onde caem sementinhas dela, ela brota com facilidade. Se você teve ela uma vez, provavelmente ela vai cair aí sementinhas em outros vasos, porque a sementinha dela é muito fina, então o vento leva, acaba indo para outros vasos aí, enchendo os vasinhos, que fica linda. E eu gosto dela porque ela é um indicador se a planta está precisando de água. Às vezes ela cai em outro vasinho meu, e quando ela tá murchinha, eu já sei que é porque tá precisando de rega ali naquele vaso, eu não preciso nem usar o dedômetro aí para apertar a terra e saber que a terra tá seca, não. Porque ela é uma planta que não resiste à falta de regas, tá, gente? E mais uma aqui para vocês, a azulzinha. A azulzinha é essa planta linda. Eu acho até a folhagem dela maravilhosa. Ela tem um tom de verde azulado. E isso, inclusive, é comentado pelos paisagistas. Ela é muito utilizada pelos paisagistas. E ela vai muito bem também em canteiros, mas você pode cultivar ela em vaso como plantinha pendente. Ela fica assim com os raminhos pendidos e dá flores todos os dias. As flores dela só duram um dia, mas é uma fofura essa plantinha. Até porque o azul nas flores eu acho muito exótico. Eu adoro flores azuis. E ela é uma plantinha que pode ser cultivada como se fosse de pequeno porte. Assim como a nossa conhecidíssima 11 horas. Eu até pretendia não falar dela, mas eu resolvi falar porque ela é muito fofa, fácil de cultivar. Tem de diversas cores e é um coringa, assim, para você cultivar ela em vaso, né? Tudo bem que ela vai muito bem, tanto em vaso, grande, pequeno, no chão. Mas se você tem pouco espaço, se você quer cultivar ela na sua varanda, na sua área, penduradinha, ou de repente ali num vasinho, num cantinho mesmo, ela fica linda e ajuda a colorir. E uma que está, assim, super em alta é a rosa do deserto, né? Que é uma planta bem resistente aí. Se você fizer os procedimentos certos na hora de plantar ela, você dificilmente vai ter problemas aí. É uma planta que tem simples dobrada de diversas cores também. É uma planta maravilhosa e super resistente. Por que que eu falo cultivar ela na varanda, gente? Porque essas plantinhas precisam de sol, tá? Ainda que não seja sol pleno, mas elas precisam de sol. E além da rosa do deserto, você pode cultivar aí também roseira, que é uma planta que pede sol pleno. Então, se você tem uma varanda, assim, que pega aquele solzão, assim, pelo menos umas 4, 5 horas por dia, Ah, filho, você tem um lugar ideal aí, onde você pode cultivar a sua roseira em vaso grande, tá? E mais uma aqui, que é uma folhagem, na verdade, mas ela dá flores também, que como vocês estão vendo ali, a espádice dela para dar flores, É o tinhorão, né? Que é o caládion. Tem gente que chama de coração magoado. E vou finalizar para vocês aqui com uma que é simplesmente maravilhosa, que é uma folhagem que dá flores. E é a trapoeiraba roxa, que eu acredito que todo mundo conhece ela aí, porque ela é bem popular no Brasil e muito resistente. Então, se você gostou dessas dicas, gente, o seu gostei aí, é, me ajuda demais. Deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo, tá? E um beijo para você que assistiu até o final e amanhã tem mais dicas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.